Dentre as diversas teorias e possibilidades que os fãs de Harry Potter levantaram a respeito de Hogwarts Legacy, acredito que a mais famosa e aceita é a de Merlin. Hoje iremos discutir a respeito dessa teoria todos os possíveis detalhes e impactos dela na história. E eu vou te contar tudo aquilo que ninguém falou. Olá, eu sou o Deep, seja muito bem-vindo ao meu cantinho na internet. De acordo com as informações oficiais divulgadas no trailer e no blog do Playstation, nosso personagem possuirá uma habilidade única e especial de manipular ou até mesmo controlar magia antiga escondida no mundo bruxo. Bem, como já comentamos em outros vídeos no canal, a magia antiga é um tipo de magia muito velha e misteriosa que existe no mundo como se fosse parte da própria natureza. É um tipo de magia que não depende dos bruxos para ocorrer, não sendo necessário nenhuma varinha para que ela funcione. O exemplo mais clássico disso é o sacrifício da Lily pelo Harry. Valdemort não podia tocá-lo e por isso seu feitiço não funcionou. Outro exemplo é a pele de dragões gigantes que por possuírem magia antiga são relatadas como praticamente impenetráveis, a não ser por feitiços extremamente poderosos. Um dos principais locais que possuem magia antiga é no próprio departamento de mistérios onde ela é estudada. Lá, os inomináveis, que são as pessoas que trabalham nesse departamento, também estudam outros assuntos como vida, morte, pensamento e até mesmo tempo. Outro segundo lugar conhecido que sabemos possuir a magia antiga é o próprio castelo de Hogwarts. Dumbledore relata, inclusive, que o castelo era uma fortaleza de magia antiga e que ele não conhecia todos os seus segredos. Bom, já sabemos que Merlin vai ter um papel fundamental em Hogwarts Legacy, afinal conseguimos ver várias referências a ele no jogo, dá uma olhada. Aqui nós temos alguns quadros espalhados que parecem ser de Merlin. Ele era descrito como uma pessoa muito parecida com um Dumbledore, inclusive. Imagino que essas imagens que vemos no trailer desse bruxo possam ser justamente Merlin. Outro ponto é o vidro na parte de trás da sala de história da magia, que mostra o nome de Merlin. Muitas coisas no mundo bruxo se relacionam com o mundo trouxa e a história de Merlin não é diferente. Ele é considerado o bruxo mais poderoso de todos os tempos e seus feitos foram tão grandiosos que suas lendas ficaram conhecidas pelos trouxas e alguns até escreveram livros a seu respeito. Um dos livros que me chamou bastante atenção é chamado A Verdadeira História de Merlin, o Bruxo, ou o Mágico, por Anne Lawrence Matters. A autora comenta no livro que acreditava-se que Merlin era, abre aspas, adepto da astrologia, cosmologia, profecia e magia natural, além de ser um vidente e um proto-alquimista, fecha aspas. Inclusive podemos ver alguns momentos no trailer, uns desenhos e símbolos que possivelmente significam sol e lua, olha só. Teriam estes símbolos alguma conexão com a astrologia? Afinal, as diversas fases da lua que aparecem no próprio vidro do salão principal parecem apontar que sim. Merlin acreditava que os bruxos deveriam ajudar os trouxas e viver em paz com eles. Por esse motivo ele fundou a Ordem de Merlin, que era uma organização que promovia os direitos para os trouxas e que criava a regra contra o uso de magia sobre eles. Durante algum momento da sua vida, Merlin tornou-se parte da corte do rei Arthur, virando uma espécie de conselheiro do rei durante o seu reinado. Acreditava-se também que o Merlin era grande amigo do Ser Cadogan, e inclusive ajudou ele a fazer parte dos Cavaleiros da Távola Redonda. Bem, pra quem não sabe quem é o Ser Cadogan, ele aparece nos livros e é um cavaleiro que fica em um dos quadros de Hogwarts. Existe uma cena em Prisioneiro de Azkaban em que ele aparece e até conversa com os alunos, mas infelizmente ela acabou sendo cortada do filme. De qualquer forma, será que iremos interagir com o Ser Cadogan em Hogwarts Legacy? Eu até achei um quadro de um cavaleiro no trailer, mas não sei se é ele ali. Muitas coisas não se sabe sobre o passado de Merlin, inclusive se ele teve uma família, até mesmo aonde seu corpo foi enterrado após sua morte, o que é um pouco estranho se considerarmos o quão famoso ele era no mundo bruxo. Apesar de não sabermos grandes detalhes, nós sabemos, no entanto, que ele nasceu durante os anos medievais, foi um dos primeiros alunos de Hogwarts e foi da casa de Sonserina, e acredita-se que ele tenha sido ensinado pelo próprio Salazar Slytherin, um dos fundadores de Hogwarts. Um pequeno parênteses aqui, seria essa grande estátua de Merlin? Cheguei até a pensar na possibilidade de ser o túmulo dele, mas acho que não. Acho que isso é apenas um dos diversos desafios que ele deixou para trás. Pelo visto, ele pode ter deixado uma câmara própria, assim como o Salazar tinha a dele. O lado bom é que aqui acho que não teremos nenhum basilisco tentando matar a gente. Merlin era um bruxo que conseguia executar magia sem as mãos. Merlin era conhecido por ser extraordinário com feitiços, o que lhe fez ficar conhecido como Príncipe dos Encantamentos. Como se isso não bastasse, Merlin ainda era muito habilidoso em ler e escrever runas. Inclusive, existia um livro que havia sido escrito à mão, com runas, que ninguém conhecia, mas que acreditava-se ter sido escrito pelo próprio Merlin. Esse livro ficava no escritório do diretor de Hogwarts. Algumas pessoas até tinham medo desse livro por não saberem ao certo do que ele se tratava. Seria esse o livro que nosso personagem carrega no trailer? Afinal, ele parece ter afinidade para entender a magia antiga e até possivelmente as runas. Afinal, elas aparecem em alguns momentos no primeiro trailer. Sabemos também que após sua morte, a Ordem de Merlin acabou deixando de ser uma organização e passou a ser uma espécie de premiação para grandes bruxos que realizavam grandes feitos. Como se fosse uma espécie de prêmio Nobel do mundo bruxo mesmo. O Dumbledore, inclusive, recebeu o mérito da Ordem de Merlin por derrotar Grindelwald e colocar um fim na Guerra Internacional Bruxa. Além disso, alguns mitos afirmam que Merlin era um bruxo que venerava muito a natureza e todos os seus seres. Isso faz muito sentido se considerarmos a varinha que o escolheu. A varinha dele era feita de carvalho inglês, uma madeira conhecida por ter uma afinidade com a magia do mundo natural. Bom, se considerarmos que a magia antiga no mundo bruxo é intrínseca à própria natureza do mundo, podemos entender que Merlin tinha uma forte relação com esse tipo de magia. Parênteses aqui. Em um dos momentos que Merlin é citado no trailer, temos este aqui no qual o jogador resolve um possível desafio ou puzzle deixado por ele. Como podemos ver, as folhas são colocadas sobre o desenho no chão e alguns pilares com aquele símbolo do fogo entrelaçado surgem do chão e umas folhas aparecem em cima mostrando uma possível relação entre Merlin, a natureza e a magia antiga. Outro exemplo da relação entre a natureza e a própria magia antiga é justamente essa finalização que nosso personagem dá, que é um dos poderes especiais. Você pode ver, ele usa uma habilidade natural, um raio que cai do céu para finalizar o inimigo. Outro ponto que poderia reforçar essa ideia, mas que não necessariamente pode ser considerada canônica, é que ele acaba aparecendo no jogo Harry Potter Hogwarts Mystery. Alguns fatos curiosos é que naquele jogo, quando o jogador conversa com o quadro de Merlin, ele aparenta não estar interessado em discutir nada além da magia antiga, dizendo, abre aspas, eu me importo apenas em falar em defesa da magia antiga, fecha aspas. Em outro momento, ele comenta com o jogador, abre aspas, essa é a sua punição por ter perdido o jeito com a magia antiga, fecha aspas. Bem, apesar de a sua história ser confusa e pouco se saber a respeito de alguns aspectos de sua vida, no geral podemos dizer que Merlin era um bruxo extremamente poderoso, era veementemente contrário à magia negra, tinha grande aptidão com as magias naturais e a magia antiga, estudou em Hogwarts, foi da casa de Sonserina, e não se sabe nada ao respeito de sua família nem mesmo onde o seu corpo foi enterrado. Sabemos que Merlin foi um dos primeiros alunos a estudar em Hogwarts, e não é difícil imaginar que ele foi o aluno mais espetacular que já pisou na escola. Bem, como ele era grande apto da magia antiga e era muito habilidoso em ler e escrever runas, talvez todas essas runas e símbolos que vemos no primeiro trailer tenham sido justamente deixadas por ele. Nosso jogador, como possui o poder de detectar a magia antiga, pode interpretar as runas e desvendar os mistérios deixados por Merlin. Se for este o caso, por que nosso personagem tem o poder de identificar e sentir essa magia antiga? E por que Merlin a teria escondido? Bom, a resposta da primeira pergunta pode estar justamente nas próprias runas do primeiro trailer. Olhando elas de perto, podemos identificar três diferentes tipos no total. No primeiro momento temos esta que está na parede e nos cantos no chão, que chama Odal ou Otala, que significa herança, algo que foi herdado, possivelmente fazendo referência ao poder do personagem de sentir a magia antiga ter sido de fato herdado de um antepassado. As duas outras runas aparecem juntas nessa cena em que a ponte se forma. Elas se chamam Anzus e Ingwas. A primeira significa uma missão, como se o personagem tivesse recebido uma missão ou jornada muito importante. Já a outra pode representar a fertilidade e saúde masculina. Em um contexto mágico, ela pode também significar uma centralização de energia para ser utilizada posteriormente. As duas juntas poderiam significar um poder ou energia que foi centralizado para ser utilizado por um herdeiro. E é claro, nós poderíamos ser o seu herdeiro, afinal pouco se sabe sobre a sua família. Essa é uma das maiores teorias e mais aceitas sobre Hogwarts Legacy, a de que somos descendentes de Merlin. Ok, mas isso não responde muito a pergunta por que Merlin centralizou ou escondeu esse poder para ser utilizado depois. Às vezes, a real intenção dele foi guardar esse poder para nunca ser utilizado por ninguém. E o jogador poderia ser um descendente de um possível filho ou filha que o Merlin nunca soube ter. Bem, uma das coisas que foi confirmada pela MoraSquare, diretora de narrativa do jogo, é de que, abre aspas, Fiz um vídeo a respeito disso explicando um pouco do ódio dos duendes com os bruxos e até mesmo a relação deles com a magia. Vou deixar no card aqui caso não tenha visto, mas digamos que eles possuem uma espécie de magia que esconderam dos bruxos como forma de protesto ao fato de que eles haviam sido proibidos de utilizar varinha. Essa magia escondida dos duendes poderia ter sido utilizada por Reinrock para identificar esse possível poder escondido que Merlin deixou. Suas investigações podem o ter levado a nós, uma vez que ele pode ter descoberto que éramos de fato descendentes de Merlin. Reinrock pode ter então atacado a nossa família trouxa matando nossos pais. Também explico no vídeo do card por que acho que nós somos de família trouxa. E nós, expostos a uma situação de extrema ameaça, a magia antiga contida em nós, escondida por Merlin, pode ter vindo à tona. Nesse momento, Hogwarts detecta que nós, até então considerados uma pessoa trouxa por nunca ter manifestado nenhum sinal de magia, somos na verdade um bruxo. Sabemos que Merlin foi um dos primeiros estudantes de Hogwarts, possivelmente treinado por Salazar. Ele era grande amigo dos trouxas e era contra a utilização da magia negra. Eu imagino que o próprio Merlin possa ter tido algum atrito com o Salazar e possa ter visto a grande ameaça que esse poder possa ter em mãos erradas. Afinal, eles possivelmente não concordavam em muitas coisas. Assim, Merlin esconde essa magia ou poder antigo para nunca ser utilizado, até mesmo pela própria comunidade bruxa. Bem, não dá para dizer com certeza se tudo isso vai ser de fato verdade. Mas se o castelo é uma fortaleza de magia antiga, provavelmente nosso personagem irá penetrar os segredos mais profundos do próprio castelo e quem sabe até mesmo desvendar os segredos da época da criação dele, descobrindo os segredos sobre os fundadores, Merlin, e desvendando todos os detalhes sobre a história de Hogwarts, ou se traduzimos o nome do jogo, o legado de Hogwarts. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter assistido ele até o final. Se você não tiver feito ainda, peço que avalie o vídeo deixando seu like aqui embaixo e comenta aqui pra mim o que você acha dessa teoria. Você concorda com ela? Você acha que tem furo nela? Na minha cabeça, ela é a que mais faz sentido dentro do pouco que a gente sabe do jogo. Obviamente que tem muita coisa que a gente não sabe ainda e tudo isso que a gente fala aqui é especulação, mas eu gostaria de ouvir sua opinião aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho